Seu Ananias escolhe bem e prova todas as frutas antes de comprar. Ele tem uma frutaria em Piracanjuba e vem a Ceasa toda semana. Torce para que no Natal os preços estejam mais doces. A gente torce que está mais barato para os clientes não achar muito caro, né? Compra mais, né? Se estiver mais barato, compra mais, né? O André, que tem uma distribuidora de frutas e representa também os atacadistas e produtores da Ceasa, pode dar a boa notícia. Esse ano nós tivemos um ano muito bom, com clima muito bom para a produção. Então nós temos uma produção bem melhor do que o ano passado em praticamente todas as frutas. Isso significa que o preço vai ser mais em conta? Com certeza. Quanto mais produção, o preço deve baixar. Então vamos comparar com o ano passado. A maçã nacional Fuji, em 2016, custava entre R$ 70 e R$ 90. Agora varia entre R$ 50 e R$ 70. A caixa da ameixa está R$ 10 mais barata, entre R$ 30 e R$ 40. O pêssego também segue a mesma média. Já a caixa da nectarina está R$ 90, é importada, mas o preço tende a cair com o aumento da produção a partir da metade de dezembro. Agora as vilãs da ceia de Natal devem ser as castanhas nacionais, como essas aqui, a do Pará e também a de Caju. Essa já é uma tendência dos últimos anos por conta do desmatamento. Agora, para quem não abre mão desse tipo de iguaria, a solução talvez seja a substituição pelas nozes, que atualmente custam R$ 70 o quilo. Só para você ver a diferença, o mesmo quilo da castanha do Pará hoje sai por R$ 120. A dica para economizar ainda mais é fazer uma compra coletiva. As famílias organizarem, as empresas organizarem suas compras aqui diretamente na Cease, sem dúvida, compensam muito. Até porque chegam a diferença até de 200%. E para fechar a reportagem, é claro que ela não poderia ficar de fora. A fruta mais consumida no Natal, a uva, que por enquanto custa R$ 50 a caixa. Se vai cair ou subir o preço, depende da chuva. Quanto mais água, menor a produção e mais cara ela fica. A uva é sempre uma incógnita, nós sempre planejamos que vai chegar num preço e às vezes ela altera para mais ou altera para menos.